Aos me acompanhou, em todo lugar que eu passei No sangue me banhei, de cada um que matei Escamas e presas, uma fera eu virei O mano que alcançou, no posto de dragon rei Ouça o bater das asas negras Não foge das minhas presas E cada dragão tira a vida Eu sou a quinólogue Ouça o bater das asas negras Não foge das minhas presas Esse mundo destruirá A quinólogue e o dragon rei